A Guardiã da Notícia. Guardiã das Eleições. Eleições 2020. Dia 8 horas em ponto. Você está sintonizado na rádio A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha em nosso site, em nossa rádio. aguardiandanoticia.com.br E também agora em mais uma live pelo Facebook e pelo Youtube. Youtube, sintoniza na rede, fica aqui com a gente. Nós estamos numa sequência de entrevistas com pré-candidatos a vereador em todas as nossas cidades aqui da região do Grande ABC, do Alto Tietê e do Litoral Norte. Hoje eu recebo ele aqui em nossos estúdios, que já foi vereador na Estância Turística de Ribeirão Pires. Uma pessoa que participa das discussões políticas da cidade e também faz parte da história. Paulo Zampol, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Sua câmera é essa daqui, Paulinho. Posso te chamar de Paulinho, né? Lógico, lógico. Intimidade. Paulo Cesar Zampol. Paulinho, você é nascido e criado em Ribeirão Pires? Eu sou nascido em Santos e fui criado em Ribeirão Pires. Quantos anos de Estância Turística? 61 anos. 61 anos, praticamente sua vida toda. Minha vida toda. Minha vida toda. E na época, Ribeirão Pires era a primeira cidade da Baixada Santista, vindo para São Paulo. E muitas famílias casaram com mulheres de Santos, né? Então, meu pai conheceu, por ter chakras, muitas chakras na época, meu pai conheceu a minha mãe, né, a Saulo. E aí, o que que aconteceu? Meus pais, meus avós italianos, né, achavam que a minha mãe era de cor. Não é verdade. E por ser de Santos, meu pai teve que fugir a Santos e casar. Meu Deus. Aí veio e voltou para Ribeirão Pires. Voltou a Ribeirão Pires. O que que significa para você, Ribeirão Pires? Você participou de vários momentos da cidade, ela não era Estância Turística, se tornou Estância Turística, em determinado momento chegou a perder, quase perdeu o título de Estância. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Em 1982, eu tinha 18 anos de idade, meu pai foi o primeiro farmacêutico. da cidade, junto com o doutor Nicolau, que foi o primeiro médico e dono do hospital. Antigamente, a farmácia do meu pai era, talvez, um centro político, né, tinha aquele banco de madeira, né, se bem cidade interiorana. Em 1956, se não me falha a memória, foi emancipado o Ribeirão Pires, meu pai foi um dos primeiros vereadores também da cidade e depois largou porque viveu a vida inteira na farmácia. E aí eu fui convidado pelo saudoso Valdirio Prisco para ser candidato a vereador. Nós fomos o segundo mais votado na época, em 1983, eu com 18 anos, muito novo, né. E eu fiquei por seis anos naquela época o PMDB, o MDB, dominou o país inteiro. E depois eu não quis mais seguir a carreira política. Amo a minha cidade e hoje eu me sinto no dever de representar uma parcela da população. Por que você desistiu? Tão jovem, com o primeiro mandato, foi eleito um dos mais votados. Por que você desistiu? É curioso, as pessoas me falam, Gabi, muitas pessoas me falam, Paulinho, você podia ser o prefeito da cidade, ter sido um dos prefeitos. Eu vou te falar o que aconteceu. Antigamente, as convenções partidárias tinham um número excessivo de votantes para votar na chapa. Então, eu era da chapa do Valdírio, né, e para vice do Saldoso Ricardo Nardelli, que foi candidato a prefeito. E nós perdemos por dois votos. Eu perdi para ser vice em 1989. E aquilo me deixou chateado, né. Eu, novo, com 20, na época, acho que 23 anos, eu fiquei chateado. Aquilo me deixou muito constrangido, né, porque todo mundo, Paulo, você vai ser o vice, depois você vai ser o prefeito. Aquilo me magoou de uma forma que eu acabei desistindo. A política é para quem sabe perder, sabia? Perfeito. Você sabe que o ex-presidente Lula disputou oito vezes até conseguir chegar à presidência do nosso país. Eu não tive sabedoria e nem orientação, Gabi. Isso foi o meu maior problema. E depois disso? Você deixou de ser vereador e você seguiu sua vida como? Eu casei muito cedo, tive uma família maravilhosa. Hoje eu tenho... Meus filhos são meus teios, eu gosto muito deles. E é assim, todos hoje são criados, estudados, é assim por dizer. Mas eu fui para o mercado de trabalho e acabei me envolvendo. E agora veio a oportunidade, né, para mim disputar novamente uma eleição. O que que fez você querer ser vereador de novo? Veja bem, eu amo a minha cidade, né? E a oportunidade... Eu vejo muitas coisas boas que eu posso fazer, inclusive, para o pessoal da terceira idade. É isso que vai ser o meu foco. E eu gostaria de melhorar ainda mais a qualidade de vida. Ribeirão Pires tem uma qualidade de vida boa. Mas eu quero contribuir com isso. Sua família fez história na cidade, né? A gente vê diversas ruas com o nome Zampol. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, meu pai foi filho do meu avô Otávio, que teve 16 filhos. E a família é muito grande, né? A minha avó é Bertoldo. Nós também, a maioria dos Bertoldos são meus primos. E como as famílias antigas de Ribeirão. Eram poucas, né? As de CIE, Hong Kong, Zampol, Bertoldo, Janaze. Então, e muitas outras. E agora eu não me recordo o nome. E isso... Eu tenho a família muito grande. E nós atuamos em vários mercados de trabalho na época na cidade. O meu avô tinha olaria. E a gente vendia, por incrível que pareça, os meus avós vendiam tijolos, né? Para os Matarazos. Então, como algumas outras famílias, como as Bertoldo, Janaze. Então, isso foi voltado para o comércio. A minha família foi voltada para o comércio. E assim, ela foi se multiplicando, né? Eu tenho muitos primos na cidade. E eu vou também contar com eles, né? Que eles possam vir me dar um apoio. Paulinho, quando você foi vereador, você tinha 18 anos. Quais eram as plataformas que você atingia? Qual era o seu discurso? Como é que você ganhou a eleição? Na realidade, eu tenho que agradecer ao meu pai. Porque eu, com 18 anos, praticamente tinha entrado naquele momento na política sem ter algum conhecimento. E o pessoal falava, olha, vamos votar no Paulinho, filho do Mário, da farmácia. E aí eu fui, graças a Deus, sendo o segundo mais votado na cidade. Talvez, acho que o terceiro, eu perdi por um voto, se não me falha a memória. Primeiro foi o Haroldo Alves Neves, né? Meu amigo, ele foi presidente da Câmara e eu vice. E depois foi José Edson, do Santos, eu nunca me esqueço. E eu perdi, acho que por dois votos, Gabi. Eu fui o terceiro. Agora, é... Mas, é... Eu quero hoje me, novamente, representar uma parcela da população porque eu me sinto no dever, como cidadão ribeirão-pirense. Paulinho, aguardando a notícia, nós estamos há quatro anos aqui na região do Grande ABC. A gente transita bastante pela instância turística de Ribeirão-Pires. O que você fez pela sua cidade nesses últimos quatro anos que te dá a convicção que você possa ocupar uma cadeira na Casa de Leis Ribeirão-Pirense? Na realidade, eu estive fora da política por vários anos, muitos anos. A gente sempre dá e tem uma ideia de melhorias, né? O que a gente pode fazer. O que eu acho que eu tenho que atuar para dar mais conforto e visibilidade para, como eu falei, para o pessoal da terceira idade. Eu tenho algum projeto que está em andamento, né? E a minha contribuição vai ser essa, Gabi. Para que as pessoas tenham em mim um amigo. Eu sempre fui das pessoas que me conhecem. E eu quero levar esse projeto adiante. O que você pensa para Ribeirão-Pires do futuro? Qual é a cidade que você gostaria de ter uma parcelinha de participação na construção? Eu acho que, como todas as pessoas que amam a sua cidade, que nem eu amo e gosto de Ribeirão-Pires, eu acho que a parcela que eu posso e que eu gostaria que fosse uma cidade que não tivesse problema na área da saúde. Graças a Deus, eu tive a notícia do não acontecimento da festa do chocolate e o que o prefeito Kiko vai destinar, ou o valor que seria gasto para o término do hospital, né? Seria legal a gente ter um hospital municipal e que atenda toda a nossa população. Na área que isso é muito importante, na área de segurança, graças a Deus, o governo Kiko tem dado total atenção, nós somos a décima cidade mais segura do estado. Essa semana você acompanhou com novos equipamentos e na área de educação também eu espero que continue o bom trabalho e o turismo, né, Gabi? O turismo é que pode alavancar a nossa economia local. Você fez parte da gestão anterior à atual gestão. Sim. Como é que foi? Nós atuamos na diretoria de planejamento da Secretaria de Obras. O nosso trabalho foi incansável. O meu secretário, José Carlos Aguinello, uma pessoa muito experiente, teve várias passagens nas administrações anteriores, tanto de Mauá, uma pessoa muito capaz, eu conheci um pouco mais a cidade, né? Eu estava um pouco fora de Ribeirão Pires e foi boa a administração do Saulo. É lógico, deixou a desejar em algumas áreas, a gente recebeu algumas críticas. Também o momento, às vezes, nós passamos por alguns momentos, a economia deu uma parada, né? Então, alguns projetos não deu para dar continuidade. Mas, com esse novo governo, muitos projetos que não tinham sido terminados, o Kiko veio a concluir. A prova de que você é da cidade, que ama a sua cidade, você acredita que por você ter feito parte de um outro governo e agora está neste governo, indiferente das ideologias políticas, o que importa é discutir cidade? Sim, eu acho que a cada governo tem a sua maneira de agir na cidade. O Kiko é uma pessoa que ouve muito as pessoas, ele ouve e executa. Eu acho isso muito importante, porque nem tudo que eu acho que ele gostaria de fazer, ele consegue, pela própria situação econômica, né? Mas o trabalho é incansável e eu acredito que este ano ele poderá cumprir com algumas metas e o plano de governo dele, por essa boa administração que ele está fazendo. Quais são os problemas de Ribeirão Pires hoje, no seu ponto de vista? Bom, com essa pandemia, né? Mudificou um pouco o cenário, né? Gabi, a gente... Problemas toda cidade tem, né? A gente tinha um problema sério lá, que a gente acompanha, de pessoas amigas e nas redes sociais, que era a iluminação pública. Por incrível que pareça, essa nova empresa que está fazendo... Eu mesmo já solicitei duas ou três pedidos, né? E fui prontamente atendido. Então, um dos problemas que a gente tinha era com a iluminação pública, que já foi sanada. A água, né? Que você... Essa semana, ou as semanas passadas, foi um problema da Sabesp, de algumas cidades que a Sabesp retornou. Nós não temos problema de água, graças a Deus, na cidade. E temos alguns outros problemas, né? Mas... Que o prefeito tem atendido a população. Além disso, a gente chegou, em determinado momento, a ter algumas reclamações relacionadas à asiladoria do município. E isso eu vi que você estava pontuando, conversando nos bairros. Esse problema, rapidamente, foi sanado. Por que você acha que, pelo fato da cidade ser grande, né? Ter uma extensão territorial, você acredita que não tem como atender todos ao mesmo tempo? Sim. Ribeirão Pires, se não me falha a memória, tem 112 quilômetros quadrados, ou 118 quilômetros. Não me recordo. Com certeza, não posso te falar. Mas, como uma cidade com uma extensão muito grande, é complicado você atender todos os bairros. Principalmente bairros distantes. O Rufino é um bairro distante do centro da cidade. A Quarta Divisão é um bairro distante do centro. E Santa Luzia é um bairro muito populoso. O Jardim Caçula é um bairro distante do centro. E o detalhe, o Jardim Caçula, hoje, é um bairro que foi bem assistido. Praticamente está todo asfaltado. Então, eu acho que o atual governo tem feito um bom trabalho. E tem, dentro da maneira do possível, ter mantido a cidade de uma forma bem cuidada. Você gosta de gente? Adoro. Lidar e falar com pessoas. Por quê? Eu acho que está dentro de mim, né? A gente, às vezes, a gente, no longo da minha vida, eu posso te dizer que eu não tenho muitos inimigos. Aliás, poucos. A gente não agrada a todos, né? Mas, essa maneira que eu tenho de conversar com as pessoas, de me expressar, eu acho que eu conquistei... O meu saldo é positivo. O seu saldo é positivo. Tem mais pessoas que gostam de mim do que daquelas que desgostam, né? Quem que é o Paulinho, o Zampol? Simples. Uma pessoa simples. E amiga. Por que você se considera assim? A minha maneira de viver, né? Eu nunca fui apegado às coisas. Eu não sou apegado às coisas materiais. É lógico que a gente tem que ter uma qualidade de vida e gosto de ter e me esforçar para ter as coisas que me agradam. Mas, de uma forma geral, eu acho que eu sou um cara simples. Qual foi o momento mais difícil que você já passou da sua vida? A morte do meu pai. O falecimento do Mário me abalou naquele ano, há 21 anos atrás. Foi uma coisa que... como se tirasse uma parte de mim. Como é que você se recuperou disso? Com Deus. Naquele momento, eu fui para a igreja. Eu era... e sou uma pessoa cristã. Acredito muito em Deus. E tenho muita fé. Mas, naquele momento que o meu pai faleceu, eu me apeguei a mais. E tive mais crença. E comecei a ler mais. Conhecer a palavra de Deus. E isso me confortou. Você disse que quando você era jovem, você se decepcionou com a política. Você não tem medo de se decepcionar novamente? De forma alguma agora. Eu estou preparado psicologicamente, Gabi. Agora eu já estou preparado, né? Nós vamos para uma batalha. E, na batalha, eu quero ser vencedor. Você tem muitos adversários? 400. Não sei o número. Mas todos são adversários. Como é que você vai convencer a população? Olha, chegou uma mensagem aqui no Facebook dizendo assim. Seria bom que os políticos cumprissem pelo menos 50% do que prometem. Agora, todos têm boas intenções. Sim. Foi o que eu falei. A minha proposta não é prometer alguma coisa. É em fazer, tentar fazer alguma coisa. Quem sabe o papel do legislador é para fiscalizar o executivo. Em fazer, já fica um pouco difícil, porque você depende de fatores externos. Mas eu vou tentar tudo dentro, no decorrer da minha campanha, né? Eu vou fazer a minha plataforma de trabalho e vou tentar, depois, em ganhar a eleição, tentar fazer o que eu realmente pretendo para a cidade de Ribeirão Pires. Que é o que você pretende mesmo? A priori, é lógico, eu pretendo atuar na área da terceira idade, que nem eu falei. Acessibilidade, eu tenho um amigo meu médico que vai escrever para mim o que a gente pode fazer em termos de saúde para a terceira idade. A cidade tem pessoas muito idosas. Tem, tem, eu tenho... Nós temos no CRI, se não me falha a memória, dados exatos... Eu falo não me falha a memória porque eu não tenho dados exatos, números exatos. Quase 600 pessoas inscritas no CRI, que eu acho muito legal. Lá tem aula de dança, aula de... Enfim, vou me inteirar mais. Agora, com essa pandemia aí, está tudo suspenso. Mas, em voltando, eu vou tentar atuar mais na área da terceira idade, que eu acho muito importante. Você acha que um prefeito governa, assim, uma Câmara? Impossível. Eu acho que tem que ter uma parceria, não só com a Câmara, viu, Gabi? Eu acho que o Poder Judiciário também, eu acho que hoje o Ministério Público está bem atuante, né? É um órgão fiscalizador também, no meu entender, e eu acho muito importante isso. Não só a Câmara, mas os poderes têm que interagir. Você disse assim, o vereador não tem poder de executar, né? Você acredita que se você não estiver, então, numa base governista, numa base de governo, você não vai conseguir fazer nada durante o seu mandato? Eu acho complicado. Eu não estou lá para... Eu realmente falo, olha, eu não consegui fazer. Eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos interesses e pelos interesses nossos, que eu digo, interesses da população, tá? Eu acho que quem está do lado do governo tem mais facilidade para conquistar as coisas, né? Mesmo se eu for eleito e o meu governo não for aquele que eu vou ajudar na campanha, eu vou tentar não ser contra, mas a favor da população. O que quer ser a favor da população? É tentar fazer com que os pedidos, as solicitações sejam realizadas, né? Eu acho que as pessoas que tanto precisam de uma pavimentação, de um quarto de mato, ou uma luz que queima, a gente tem que exigir do executivo, né? Que isso seja feito. Por quê? Porque não é para mim. Eu sou um oro, eu sou um agente... Do povo. Do povo. Você vai ser um fiscalizador de verdade, então? Pretendo. Pretendo não só fiscalizar, mas exigir que o governo seja um governo correto. Como é que foi durante a pandemia, hein? Como é que você avalia toda essa pandemia? Com tudo fechado, a cidade fechada... Ribeirão Pires ficou no ranking de uma das cidades que mais respeitou isolamento social. Sim. Gabi, serei breve. Eu tenho um irmão, um único irmão, o Mário. Ele não mora no Brasil, ele mora na China. Há mais de 14 anos. Em setembro do ano passado, eu falo direto com o meu irmão e com a minha cunhada, e a minha cunhada falou para mim, Paulo, aqui em Xangai, nós estamos com um surto de gripe. E que, posteriormente, virou essa pandemia aí. Mas lá em setembro, já tinha indícios que realmente esse vírus ia se tornar um vírus a nível mundial. Bom, no começo do ano, ela falou que já estava no pico. Hoje, na China, já foi aberto o comércio, a faculdade, etc., já passou. Por quê? Eles tomaram os cuidados de vírus, os cuidados sanitários. O que a gente tem que fazer aqui? Também tomar esses cuidados. O governo, desde o começo, se preocupou com a população de Ribeirão Pires. Eu acho, nós temos uns índices, é lógico, eu não sei, eu posso até verificar aqui, mas nós temos diariamente os informativos das pessoas que estão internadas. casos registrados, se você quiser, até posso passar a ordem. Nós temos 38 mortos desde o começo. É um índice elevado até, mas a população tem que se conscientizar que o vírus é uma realidade. E se não tomar cuidado, pode ter consequências graves, como até chegar a óbito. E trazendo para a realidade de Ribeirão Pires, como é que você acha que isso foi controlado? Bom, o governo tomou todas as precauções possíveis e cabíveis para que não tivesse muito a proliferação desse vírus. Com a contingência que fala da população em relação a ficar em casa, usar máscara, o comércio fechado, enfim, tudo isso ajudou. Eu tenho, eu moro no centro, como algumas vezes eu tenho falado, né? E eu vejo que a população no começo, Gabi, eles estavam mais, não sei se é com medo, mas mais preocupado com o vírus, né? Com a contaminação. Hoje, infelizmente, o comércio tem que abrir, as pessoas têm que trabalhar. Ah, eu vejo lá que algumas, pequenos comércios fecharam, isso é triste, Gabi. Mas teve que ser feito essa guarda, né, das pessoas em casa, que eu acho que poderia ter sido pior. Mas eu acho que nós somos no caminho certo. Muito bem, você está sintonizado na rádio Aguardia da Notícia. Música e informação na palma da sua mão, você que nos acompanha em nossa rádio, aguardiadanoticia.com.br. E também no Facebook e no YouTube. A gente vai para o intervalo rapidinho, em dois minutinhos. A gente volta já já com mais Paulo Jampol, falando um pouquinho sobre a cidade de Ribeirão Pires, a instância turística, contando um pouquinho da sua história. Ele que é pré-candidato a vereador na cidade, vai disputar, pretende disputar as eleições neste ano e também já foi vereador, mas há muitos anos atrás. No próximo bloco, eu vou perguntar para ele se ele é a favor da redução do número de parlamentares na cidade, se ele é a favor da redução da máquina inchada. Tem diversas perguntas ainda para a gente conversar. Não sai daí, não. Música Guardiã das eleições Eleições 2020 A Guardiã 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 Saúde, beleza no espaço estrela. Para os seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. Zero Onge, nove, quatro nove três três. Onge, trinta e um. Rua das Figueiras, dois mil duzentos e quarenta. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Arquiobras. Arquitetura. Urbanismo. Design de interiores. Arquiobras. Arquiobras. Toda sexta, a uma da tarde. Com Paloma Bedani. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rupens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. Zero onze nove sete sete vinte e um nove quatro oito três. Deep Learning Institute. E agora eu quero falar com você. Com você pequeno e médio empresário. Presta bem atenção. Já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABC Health possui planos especializados para a sua empresa. E não importa o seu tamanho. Podem ser dois ou três funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp onze nove sete cinco zero cinco zero dois zero dois. Ou ligue onze quatro quatro cinco cinco oito três três cinco. ABC Health. Você e sua empresa estão em nossos planos. Guardian Kids. Oi galerinha, sou a Pietro Brincânico. E você não pode perder o Guardian Kids. Vai ter brincadeiras, vai ter passeios, pets, dicas de músicas. Músicas e muito mais só pra você. Guardian Kids. Guardian Kids. Guardian Kids. Música e informação para crianças. Guardian Kids. Apresentação, Pietro Brincânico. E Maite Aloia. Guardian Kids. Todos os sábados, às duas da tarde. Guardian da notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã das eleições. Eleições 2020. De volta, oito horas e trinta e dois minutos. Especial eleições dentro do programa Guardiã do Tempo, porque aqui o nosso conceito é assim. É música com informação na palma da sua mão. De manhã das sete às dez horas da manhã, o melhor do flashback. E a cada trinta minutos, nós viemos com notícias, atualizando as notícias da Guardian, pra você ficar bem informado durante o seu dia, no carro, no trânsito, no seu trabalho, de onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Basta você conectar o seu celular no bluetooth do seu carro, ou escutar também na rede de internet. Eu recebo em nossos estúdios Paulo Zampol, da Estância Turística de Ribeirão Pires. Ele é pré-candidato a vereador da cidade pelo PTB. Paulinho Zampol, como é conhecido na cidade, já foi vereador aos dezoito anos, um dos mais votados na cidade. E agora, depois de muitos anos, ele resolve disputar novamente as eleições. Paulinho, no bloco anterior, eu te perguntei, você é a favor da redução do número de parlamentares na Câmara Municipal? Eu acho que... Eu acho que tá razoável. Eu não sou a favor e nem contra. Eu acho que o que tá hoje é o suficiente pra demonstrar uma cidade que nem Ribeirão Pires. A máquina pública, você acha que ela tá inflada? Não, eu acho que tá justo. Que nem eu falei, Ribeirão Pires é uma cidade que tem uma extensão muito grande, territorial. E eu acho que, dentro dos parâmetros, tá na normalidade. Falar um pouquinho de política agora. Você escolheu o PTB por quê? Bom, o primeiro motivo foi que eu fui convidado pelo vice-prefeito Gabriel Rucon para ingressar novamente na área política. E o partido dele já era o PTB. E eu... O meu pai foi do PTB. Eu tenho uma história política em casa e eu abracei a causa. Eu acho que o PTB hoje vai bem na cidade. Você já foi filiado a outros partidos? Eu me elegi pelo MDB. Depois eu fui saindo da política. Eu me filiei no PR. Fui mais de 20 anos no PR. Mas não militei. Era filiado por questão de amizade local, né? E depois, agora, eu fui convidado. Não estava militando, sim, eu era simplesmente filiado no partido. E agora eu estou no PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. Com muito orgulho. O que você espera dessa eleição agora de 2020? Como é que está a chapa de vereadores de vocês? Isso já está definido? Como é que vocês estão discutindo a cidade entre vocês? Quem serão os partidos que estarão coligados? Há três meses atrás, antes dessa pandemia, a gente estava... A discussão era mais frequente, né? Agora, a gente está um pouco, não afastado, mas estamos esperando as determinações. Mesmo porque a gente não pode fazer reunião presidenciais. Elas não acontecem, né? Nós fizemos uma ou duas reuniões de videoconferência. O que eu sei, que eu posso lhe informar, Gabi, os partidos já estão praticamente todos montados, né? Esperando as convenções para poder começar a batalha eleitoral. Mas eu, no meu entender, o meu partido está fechado. Os candidatos, 16 candidatos a vereadores e 8 candidatas a vereadoras. Você acredita em governo que faz continuidade? Eu espero que os governos façam continuidade. Por quê? Quando um prefeito deixa a cadeira e o adversário assume, normalmente eles não dão continuidade nos projetos. Dificilmente. Mas eu espero que aconteça essa continuidade. Porque a cidade pode parar, de alguma forma. Às vezes tem um projeto muito bom, mas era o projeto do outro governo. Então, nós não vamos dar continuidade. Isso atrasa um pouco. Isso atrasa completamente. É desgoverno isso, né? É, exatamente. Agora, Paulinho, o que você mais gosta lá em Ribeirão Pires? Do clima. Eu adoro o clima. Eu sou da época que a neblina... Lá é frio! Nossa, Gabi, eu nem te falo. Na Transilvânia, Rio Grande da Serra. O clima é muito gostoso. Eu adoro o frio. Eu gosto mais da festa do chocolate. É o que eu mais gosto lá em Ribeirão. Bom, a festa foi um marco, né? Quem trouxe a festa Ribeirão Pires foi o meu amigo Marcelo Menato. Ele é uma pessoa que também gosta e ama a cidade, né? E de lá pra cá teve várias edições e as últimas foram bem bacanas, viu, Gabi? Bem organizado. A cidade recebeu turista mesmo, de todos os lugares. Agora, Paulinho, eu vi ontem na imprensa que a verba destinada ao Festival do Chocolate vai ser toda direcionada pra terminar o hospital lá da Santa Luz. Isso, isso. Isso foi uma situação que não foi o governo atual que criou, né? Que foi a construção do hospital. Agora nós temos que terminar. E a intenção do Kiko, do prefeito atual, é dar continuidade ao término do hospital. E a única forma, uma das únicas maneiras hoje que ele achou é destinando esse dinheiro que seria pra festa que não vai acontecer pra dar o início da continuidade do término do hospital. O que você achou disso? Achei maravilhoso, né? Foi o que eu falei. A população precisa ter uma saúde boa, digna. Paulinho, começou também a campanha do agasalho, né? Ela já começou as arrecadações pro inverno. Sim, ontem a primeira dama iniciou aí a campanha, como todo ano assim o faz, né? Eu acho interessante porque chama inverno solidário. Uma parte pequena, uma população, eu não sei se precisar, pode ser assistida, né? Como tá sendo assistida aí com o trabalho incansável da Flávia. Agora, antes da gente encerrar, a gente já tá perto do final dessa entrevista. Ai, que pena. Cadê aqui o dia inteiro? Paulinho, semana passada o prefeito Kik inaugurou o Parque Oriental na cidade. Aliás, era bem polêmico, né? Porque lá funcionava o camping, ficou fechado, acho que desde 2014. O prefeito conseguiu recuperar as certidões da cidade, trazendo de volta a verba do Dadi Turco pra Ribeirão. Acompanhei bem isso, porque eu lembro até na época que o Márcio França era o governador. Não sei se você se recorda, foi numa festa do chocolate que o governador falou, ah, vamos recuperar todas as verbas para Ribeirão Pires. Aí eu perguntei, mas e o passado, né? O passado ele falou, a gente também vai conseguir. Falei, olha, governador, o senhor tem certeza disso? Foi uma passagem bem... Jornalista, olha, não esquece. É, bem interessante. Legal. E aconteceu, né? Ribeirão Pires teve acesso novamente a certidões, tem o título de instância turística e recebe verbas do Dadi Turco. E com isso, teve a inauguração do Parque Oriental, onde funcionava o antigo camping. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. O local, eu visitei, eu como jornalista, eu posso falar, ficou lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, não estou aqui puxando essa dinha, não. Mas é um local muito agradável pra meditação. E aí tem o barco que te leva pra Torre de Miroco. Então você como munícipe. Agora eu queria que você fale como Paulinho Zampol. Porque um pedido do prefeito, inclusive, pra nós da imprensa, era que divulguem pra população, porque a população precisa ocupar aquele espaço. A população é, geralmente... Eu falo sempre, as pessoas não moram na União, não moram no Estado. Elas moram nas cidades. Então a gente tem que ocupar mesmo os espaços públicos, porque são feitos pela administração pública, pra gente poder utilizar, porque é feito com o dinheiro dos nossos impostos. Sim. Eu acho que foi um projeto arrojado. Muito, muito bem executado. Quem não visitou ainda, porque foi inaugurado há pouco tempo, e com essa situação pandêmica, eu acho que fica um pouquinho mais distante da população frequentar esse local. Mas, Gabi, eu... Deu uma passada muito rápida, porque também, pela situação, né? Mas ficou lindo. E espero que a população, depois, quando tiver livre acesso, vá visitar, porque a ideia é fazer vários eventos. A Torre de Miroco, eu já tive a oportunidade de ir, é muito bacana também. Então tudo isso vai acrescentar no turismo da cidade. E junto com a festa do chocolate, que provavelmente o ano que vem vai ter. E esse projeto aí, arrojado, Ribeirão Pires, com instância turística, vai crescer bastante. Porque a gente precisa que o pessoal vá a Ribeirão Pires, porque vai alavancar o comércio local e vai ficar uma cidade também bem conhecida no estado. Ah, já é. De final de semana é tão gostoso visitar aquela cidade. Para a gente encerrar, Paulinho, então, gostaria das suas considerações finais. E, mais uma vez, gostaria que você pontuasse o porquê você deseja ser vereador na sua cidade. Bom, eu amo a minha cidade em primeiro plano, né? Eu tenho... meus filhos são nascidos em Ribeirão Pires. A minha família toda, uma grande parte dela mora na cidade. Eu acho que eu vou ser um bom representante das famílias ribeirão-pirenses. E eu agradeço a você, Gabi, agradeço o pessoal aqui da rádio, seu pai, meu amigo. E que a minha mensagem hoje é que fique em casa, por enquanto. E todos os cuidados higiênicos e sanitários têm que ser cumpridos. Tá certo. Paulo Zampol aqui conosco na Rádio Aguardiã da Notícia. Obrigada, viu? Boa sorte, Paulinho. Boa sorte aí na sua trajetória, na sua caminhada. Aqui é assim, a gente pergunta, eles respondem. A gente está nessa sequência de entrevistas especial eleições 2020. Todos os dias, às 8 horas da manhã de segunda a sexta-feira, a gente interrompe o programa Aguardiã do Tempo para bater esse super papo para mostrar para você que nos acompanha aqui na Aguardiã da Notícia quem são as pessoas que desejam participar das decisões da sua cidade. Se você é morador munícipe, você manda sua pergunta, participa, assiste. Se você gostar, compartilha e se puder, divulga para a gente. A gente continua em nossa rádio, aguardiãdanoticia.com.br. Lembrando que logo mais tarde, às 6 horas da tarde, nós teremos Coronel Sardano, que foi secretário de Segurança Cidadã aqui de Santo André, é vereador na Câmara Municipal e vai fazer um balanço do seu mandato. Não sai daí não, encerra aqui no Facebook, no YouTube, continua na rádio. Migra para lá, hein? Guardiã das eleições Eleições 2020 A Guardiã A Guardiã A Guardiã Da Notícia Da Notícia Da Notícia Da Notícia